E aí, turma, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela Pila e eu tô invadindo mais uma vez o canal do Matheus. Por qual motivo? Vocês podem ver que eu estou aqui com uma cueca minha, porque uma cueca suja desabela. Porque mulher tem dessas, né? Mulher quando não coloca shorts embaixo de vestido e sai, a mulher coloca cueca, compra cueca, pega de namorado e tudo, todo aquele rolo. E eu tenho umas duas, três cuecas pra esse tipo de coisa. E eu resolvi fazer uma resposta do vídeo que ele fez comigo aquela vez. Não sei se vocês lembram, se vocês não lembrarem, eu vou deixar aqui o falar pra ele na hora que ele quer saber desse vídeo. Colocaram o link aqui embaixo, o vídeo que ele colocou uma calcinha no carro dele. Inventou a louca com essa calcinha no carro, falando que era de outra pessoa, enfim. A gente vai sair agora, a gente tá aqui na minha casa, eu vou sair com o meu carro e eu vou... Eu lavo roupa, por isso que essa bagunça toda aqui é um breve, floriculturinha, né? De Dona Elza. Vou colocar isso aqui dentro do meu porta-luvas, eu vou falar pra ele pegar meu óculos, pegar dinheiro, sei lá, pegar qualquer coisa. Então tem que ser rápido, porque tá começando a escurecer e eu não posso enrolar muito, antes que ele também desconfie. E é isso, vem cá e acompanha tudo comigo. Cheguei aqui na garagem, minha garagem é escura, ó. Então por isso que tá ligado o flash. Meu carro tá uma sujeira danada. Quando a gente foi pra Cianorte com ele, eu tive um trabalho lá. Então vocês imaginem só, eu derramei suco dentro do carro. Tá, carro de mulher, né? Como vocês sempre tiveram aquele preconceito. Hoje eu tô tendo que julgar. Ó, estou colocando ele aqui, ela aqui dentro. Não vou deixar nada à mostra, não preciso disso. Como eu vou pedir pra ele pegar meu óculos, provavelmente. Então, não vou precisar. Agora eu vou tirar o carro, já vai ficar melhor a iluminação. Logo eu chamo ele pra gente já sair. Gente do céu, eu não sei o que eu vou me falar. Mas o Matheus, ele tem um estupim muito curto. Então ele vai ficar muito puto. E a reação dele vai ser totalmente diferente da minha, eu tenho certeza. Eu fiquei muito de boa, muito good vibes no vídeo. Porque ele me drolou. Fiquei estressada? Fiquei. Muito estressada. Mas eu tenho certeza que ele vai alterar a voz comigo. Eu conheço o namorado que eu tenho. Ele é bem nervoso. Eu tô brabo. E seja o que Deus quiser. Vou tirar o carro e logo, logo eu volto. Vamos, filho. Vamos, vamos, Julissa. Ah, muito obrigada, viu? O que você tá gravando? Vamos. O que você tá gravando? Vamos, Matheus. Vamos. Tô gravando um vídeo aqui. O que você tá gravando? Vai gravando pra mim, que eu tô... Vai gravar um negócio pra mim. O que você tá gravando? Um vídeo pra mim, mano. O que você tá gravando? Nossa, dia a dia. Aproveitando que você vai embora, eu tô fazendo isso agora. É verdade. Ela não saudade? Vou. Vai, bosta. Vai tá graças a Deus. Sim. Vai tá graças a Deus, gente. Ah, eu vou tirar essa massa. Vou colocar o carro. Mas vai dar graças a Deus que nós estamos juntos ontem. Duas semanas? Duas semanas, meu Deus. Duas semanas, gente. Meu Deus, você viu ela falando? Fila da... Não, não, não. Na Isa vai dar graças a Deus, porque a gente tá duas semanas juntos. Eu tô adorando e ela não. Mas vamos tomar um sorvete? Vamos. Amor, pega o meu louco de grau aí no quarto do meu caminho. O que foi? Você tá achando? A gente tá de palhaçada, cadê? O que? Oh, olha a boca, velho. Tá gravando, você não tá vendo? O que foi? Isso daí é uma toalha. Toalha. É uma toalha com um pedaço costurado no meio. Será? Eu costurei. Para de graça. O que foi, Matheus? Nossa, velho. Qualquer coisa necessária, velho. Ué, você sabe que eu tenho umas cueca em casa? Eu sei. Quem que tem cueca em casa? Eu. Qual o problema? Oxi. O quê? Nunca vi você com cueca? Eu coleciono umas cueca. Ah, hã? Qual o problema? Vai, você tá louco, rapaz. Qual que é a brisa, mano? Qual o problema, Matheus? Nossa, mano. Para de gravar essa bosta, viu? Vou. Vou ir na sorveteria. Você acha que é assim? Desculpa se eu tenho que colecionar cueca do seu ex e vai pra sorveteria. Eu quero tomar sorvete. Véi, você não tem senso. Por que eu não tenho senso? Eu juro, você não tem senso. Eu não sei o que passa na sua cabeça, não. Quem colecionou cueca de ex? Eu. Tá tomando porra. Você sabe que eu coleciono um monte de coisa. Nossa, você tá louca, Matheus. Você tá caralho, um pedaço de pano? É um pedaço de pano. 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 Você é louco. Não. Isso daqui é o quê? Você tá de... Mano. Isso daqui também é o quê? E que culpa eu tenho? Que vai lá. Para que você não é cueca? Que tia isso? Qual que é a brisa? O que que tem? Quando, se um dia, Deus me livre, acontece alguma coisa, eu bordo uma só também. Vai tomar de seu pôr. Você vai ficar para ele ficar meio pro gizzo? Vé, não tem senso. Juro, véi, você não tem senso. Você não... Eu tô... Não sei qual que é a brisa, não. Eu não tô nem vermelha. Tô nem preocupada. Ó, não tem motivo pra você ficar bravo comigo. Agora, você estraga o meu vídeo, porque você foi pegar a bosta do meu óculos aí de grau, e daí você acha uma cuequinha aí e você fica bravo. O que é a cuequinha que tá fazendo aqui? Por que que ela não pode estar guardada aí? Hã? Por que que ela não pode estar guardada aí? Tá no seu carro? Ué, o que que tem? Ela podia estar debaixo no outro piceiro. Qual que ia ser o problema? Véi. Ah, vai embora. Deixa eu ir na sua casa lá e eu vou gozar. Não tenho cara de otário, não. Não, não. Eu vou ir na rua, não tava ali. Véi, qual que é a brisa, mano? E o que que essa coisa que tá fazendo no seu porta-luva? Você acha que você tá escrito trouxa na minha cara? Só se for. Não tem sentido. Por que você parou aqui? É, eu vou separar. Eu vou separar o carro onde eu quero parar. Véi, explica. O que que essa cueca tá fazendo aqui no porta-luva? Amor, tava aí. Fala a verdade. Tô falando. É só a porta. Vai ir, ué. E deixa uma cueca no porta-luva? Porque às vezes eu preciso usar pra colocar debaixo de vestido. Ué. Opa, onde que você vai guardar na porta-luva? Eu vou guardar na bolsa, em qualquer lugar. Ué, Matheus, você vai ficar puto comigo que faz isso? Véi do céu, qual que é a brisa? Nossa, não tem senso. Coleciona a cueca de ex. Qual que é a sua brisa? Sai, não rola ninguém. Para. Qual que é a brisa? Para de ser assim. Para de gravar esse vídeo, na moral. Tá louco, velho. Tô risada, hein? De coisa séria. Não é tão séria assim. Ah, não. Não é tão séria. Minha namorada tá com cueca no porta-luva. E ela me fala que coleciona cueca de ex. Qual que é a sua brisa? Amor, não é de ex, não. É minha. Não, ó. Vem cá, me dá a mão. Deixa eu te explicar. Não, 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 não. Amorzinho, ó. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho umas duas, três cuecas. O que você tá gravando aí, Isabel? Para esse vídeo, Jó. Para eu te explicar. Para as pessoas entenderem. Ah, meu Deus do céu. Me dá paciência, Jesus. Me dá paciência. Eu falei pra vocês que o bichinho era bravo, né? Ó, deixa eu explicar pra vocês. Eu tenho umas duas, três cuecas que eu uso por baixo de vestido. Pode ver que é do meu tamanho, cueca. Como que vai ser de ex, meu? O que você coloca aqui? Foi só por ser uma trollagem. Que trollagem? Eu estou gravando agora, nesse momento, e você caiu de novo. Eu sou bozo. Amor, o vídeo está gravado. Você não falou que está gravando o vídeo do dia a dia? Para de ser tonta. Ah, velho, você não estou. Para de ser tonta, amor. Ai, velho, qual que é a brilha, gente? Não, não. Deu um seco. Não, não. Amorzinho. Quem dá foto comigo? Amorzinho, cacete. Para de falar assim. Amor, é mentira. Pega ali a cueca pra você ver. Não vou pegar nada, não. É cheirosinha. Tem cheiro meu. Ah, que nojo. Coneciona cueca de... Véi, você tem noção do que você falou? Tem. Muita noção. Não, eu juro. Mano, quem coleciona cueca de ex? Ah, deve ter algum tonto que faz isso. Não, deve ter. Mas eu não tinha o que falar com uma cueca aí. Aí eu falei que eu coleciono, uai. Você estava achando que o cara tinha deixado aqui. Aí você estava achando que eu te traí. Lógico. Não vou te trair nenhum. Você já ia parar o carro e pegar essa veira e ir embora. Não, porque você já não vai, né? Eu vou. Me deixar sozinha, abandonada. Por que você vai me deixar? Está dando graças a Deus que eu vou embora. Por que você vai me deixar? Falsa. Por quê? Está dando graças a Deus que eu vou embora, gente. Não veio a hora? Falou até no vídeo. Amém. Não falei. Amém. Nossa. Amor. Véio, eu estou sofrendo, viu? Eu só sofro, meu. Véio. Sabe o que está acontecendo com você? Está pagando todo o mal que você já fez. Que mal que eu fiz? Todos. Qual? Comigo. Você não colocou uma calcinha no porta-luvas do seu carro, seu palhaço? Uma calcinha nova. Não interessa. Essa cueca também é nova. Eu usei uma vez. Para ir em uma festa e coloquei debaixo do meu vestido. Sabe lá se é sua. Olha aí. É pê, 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 pê. Mãe, você está lascada comigo. Tá vendo? Eu começo a pegar pesada agora. Você está lascada. Só isso que eu te falo. É a moral. Eu estou devolvendo tudo o que você fez comigo. Fica vendo. Fica tranquila. Você já me acordou com o som alto. Você já colocou uma calcinha aí dentro. Fica tranquila. 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 Você achou que a gente ia chupar um sorvete, né? Vamos ver. Você achou que eu estava gravando o nosso dia a dia. Que dia a dia que a gente fez? Você vai ver. A gente acordou duas horas da tarde. Almoçou e pronto. Um seco. Mas não faz nada de durante o dia, não. A gente só produz durante a noite. É bem estranho, né? Ah, é estranho porque é quem é vídeo poluído. A gente produz. Não, a gente não está produzindo filhos durante a noite. Produzindo vídeo, gente. Vídeos, sabemos. Ah, é que vocês são muito, muito poluídas, entendeu? Eu não penso nessas besteiraiadas que vocês pensam. Está bonzinho, amorzinho, da minha vida. Finalizou o vídeo, vai. Meu vídeo? Opa. Meu canal está trolando eu. Não estou valendo mais nada, não. Na moral, estou valendo. Se você quiser, eu pego ele para mim também. Não estou valendo mais nada, não. Pode ser meu? Estou lascado aqui mesmo. Quer que eu finalize? Comenta aí, gente. Comenta, que ela vai pagar tudo que ela está fazendo. É hoje que ela paga tudo mal, Kainite. Eu não estou nem aí. Você vai ficar brava, você vai ficar nervosa e virar o bicho piruleta. Eu não estou nem aí. Ai, ai. Você vai pagar. Que pena de você, né, bebê? Não, acho que é tranquilo. Não tenho nem medo das minhas ameaças. Fica tranquila. Minhas não. Dos inscritos, vai deixar nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like. Deixa aí os comentários o que eu vou fazer. Mas vamos prontar com ela. Fica tranquilo. Deixa comigo, viu? Eu quero estar ouvindo. Tamo junto, rapaziada. Você obra isso. É nóis. Tchau. Tchau, tchau.